São duas décadas trabalhando na orientação de mamães e salvando vidas. O Banco de Leite Humano de Blumenau completou 20 anos de fundação e comemora com ações para a comunidade, nesta Semana Mundial e Municipal de Aleitamento Materno. Ao mesmo tempo, celebra o mês de conscientização sobre amamentação, o Agosto Dourado. Nós estamos com algumas atividades. Um mês e domingo, a gente participa da programação do Mamaço, que é agora domingo no Ramiro, no Parque Ramiro. Durante essa semana também, de 1º às 7, no Shopping Europeu, vai ter um ciclo de palestras sobre amamentação, não só sobre amamentação, mas também sobre o bebê. E tem dia 15, agora de agosto, é o nosso 12º Seminário Regional, que vai ser aqui na Escola Técnica, começa às 8 horas, vai até às 5 da tarde. São várias palestras também sobre o aleitamento, sobre o bebê prematuro, sobre o nascimento. Neste ano, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, celebrada de 1º às 7 de agosto, tem como tema, A Amamentação é a Base da Vida. Esse tema vem de encontro à realidade. Muitos casais, como Tatiane e William, pais do pequeno Bernardo, de apenas 10 dias, sabem o quanto é importante a amamentação correta, para que esse pequeno cresça saudável. 10 dias dele, eu não tinha aprendido a dar o mamar certo. Eu estava usando o bico de silicone, aí não estava funcionando, ele estava com dor, ele não pegava direito, não mamava por muito tempo, se irritava. E depois aqui, com um pouquinho nervoso no começo, e agora ele está amamentando super bem. A amamentar pode ser o papel da mamãe, mas para que esse ato seja completo, a presença e apoio da família é essencial. A presença do pai, tanto para a criança quanto para a mãe, acaba deixando o ambiente bem mais tranquilo e se tornando tudo mais fácil. A mesma situação dela ali, de amamentação, que estava errada, indicaram para a gente pegar o bico de silicone. A gente foi atrás, fez e realmente não era. Onde viemos para cá, procuramos e descobrimos a forma certa. O Banco de Leite Humano recebe doação de cerca de 100 doadoras, somando 200 litros de leite mensais para serem distribuídos para hospitais, contribuindo assim com o desenvolvimento especialmente de bebês prematuros. São mães que, além de amamentar seus bebês, vê que no final da mamada ainda está sobrando leite. Geralmente elas nos ligam com a necessidade de vir aqui. A gente vai até na casa e leva frasco. Muitas vezes entrega bomba quando a gente tem, a gente não tem muitas para empréstimos. Mas aí a gente passa a recolher esse leite. Elas coletam em casa, mantêm esse leite congelado, a gente transporta ele congelado e traz ao banco de leite. Depois a gente pasteuriza aqui. Esse leite, após pasteurizado, após passar por vários testes aqui também no banco de leite, ele vai para a UTI neonatal do Santo Antônio, do Santa Catarina, vai para o Hospital Santo Isabel e vai para o Hospital Inhazambuja.